Aí pessoal, estamos aqui no bairro Jurema, isso aqui é o bairro Jurema, antigamente muitos moradores conhecem como bairro Jurema, só que hoje é conhecido como bairro Ipanema, então nós estamos aqui hoje no bairro Ipanema, na rua Formosa, no fundo aqui da Cosman, das concessionárias de carro aqui no fundo, que é o Aide Martins. Venda ao Forte Conquista, em mais uma localidade da cidade, estamos hoje no bairro Ipanema, mais precisamente na rua Formosa. Mais um bairro importante aqui na cidade, o bairro Ipanema. Um bairro que encontra-se muitas oficinas mecânicas. Essa rua aqui vai dar acesso ali à perreira Filipinas, essa é Filipinas, vai dar acesso ali ao hospital de base. Vai dar uma forte conquista, hoje estamos aqui, hoje estamos aqui no bairro Ipanema. Há muitas transportadoras também aqui no bairro, depósito de transportadoras. Vamos prolongar muito o vídeo. Entramos aqui na Avenida Filipinas, essa avenida vai dar acesso ao hospital de base, acesso à morada dos pássaros. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário, sua sugestão de vídeo. Faça parte da família Pedal Forte Conquista. Agradecendo a todos os inscritos, que Deus possa estar abençoando sua vida e sua família. Pedal Forte Conquista é o que liga. Só até aqui galera, para o vídeo não ficar muito longo. E que possamos estar juntos no próximo vídeo aí, se assim Deus nos permitir. Valeu, forte abraço, tamo juntos, é nóis!